Meus amigos, novamente eu vou dizer pra vocês, três, foram três longos anos de espera e finalmente a quarta temporada de Stranger Things está chegando e o Tio Geek aqui já assistiu a parte 1, cara, eu já tive acesso antecipado aos sete primeiros episódios da quarta temporada de Stranger Things. Mano, tá insano! Que loucura! Desde já eu gostaria de agradecer a Titi e a Netflix, um beijo pra você, eu amo muito, ela me concedeu os episódios iniciais da quarta temporada pra eu poder produzir os conteúdos de forma exclusiva e antecipada pra vocês e, cara, tá demais, velho, tá muito boa! É a maior temporada de Stranger Things de todas, cara, e eu arriscaria dizer que só com esses sete primeiros episódios iniciais é a melhor temporada que eu já vi até hoje de ST, cara, eu afirmo aqui. É, pode ser. Porque, velho, tá tudo muito grandioso nessa temporada, a produção aumentou absurdamente, a escala tá maior, inúmeros núcleos, vários personagens sendo desenvolvidos ao mesmo tempo, o vilão mais assustador até agora que é o Vecna, eu afirmo pra vocês, o amadurecimento dos personagens, a mudança de tom nessa temporada que agora tá bem mais sombria e adulta. Cara, eu juro pra vocês, enquanto eu assistia aos dois episódios iniciais dessa quarta temporada, eu jurava que eu tava vendo um filme de terror dos anos 80, porque tá bizarramente assustadora, cara! Eu tomei susto várias vezes, crianças que estão me assistindo, vocês não podem ver mais Stranger Things, cara, não dá, tá muito terror. Que saco! Porém, apesar dela tá praticamente perfeita, mas essa quarta temporada, pelo menos a parte 1, né, que compõe ali os sete episódios iniciais, ela tem um grande problema, cara, que eu vou dizer pra vocês no desenvolver aqui desse vídeo, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas simbora conferir aqui a nossa análise sem spoiler, obviamente, né, até porque a temporada não estreou ainda, oficialmente sai sexta-feira agora, no dia 27, calma que já tá chegando, mas simbora ver o que o Tio Geek achou, dessa aqui pra ele é a maior e melhor temporada de ST até hoje. Mano, vocês não tão ligados, tá? Insano essa temporada. E pra quem ficar até o final do vídeo, vai ter uma recompensa, tá? Foi o que eu pensei. Hello, my friends, geek na voz e tirem as crianças da sala, velho, porque essa quarta temporada de Stranger Things teve uma mudança de tom drástica e o negócio tá bem mais sombrio, cara, porque se nas temporadas anteriores o grande charme de Stranger Things era justamente a inocência dos personagens, aqui agora na quarta, mano, a coisa muda de figura. Estranho, mas isso é verdade. Porque, obviamente, os moleques cresceram, estão no ensino médio, então a temporada fala abertamente sobre sexualidade, sobre drogas, aceitação, ansiedade, bullying mais severo, ou seja, não esqueçam aqueles amiguinhos que andavam de bicicletas e que não sabiam o que estavam fazendo. O trem passou, meu amigo, agora eles são jovens adolescentes e lidam com problemas de jovens adolescentes. Só que eu, meus amigos, jamais iria imaginar que os irmãos Duffers iriam abordar um terror nessa quarta temporada a ponto de você sentir medo, velho. Sem brincadeira alguma. Aquela cena que teve no trailer, né, da quarta temporada da Eleven com os olhos sangrando e o Vecna aparecendo, velho, foram duas das cenas mais horripilantes que eu já vi em uma série. Eu não tô brincando. Não, não é verdade. Não tem como ser. Cara, é nível Sexta-feira 13. É nível Fred Krug. É a junção dos grandes filmes de terror dos anos 80 em uma única temporada. Então é sangue pra tudo que é lado, são cenas macabras. Ou seja, aquela aventurinha das outras temporadas acompanhada de uma trilha sonora empolgante, esqueça, cara. A trilha sonora dessa quarta tá muito mais sombria, a fotografia mudou radicalmente, os novos personagens, como é o caso do Vecna, contribuíram muito com essa mudança de tom. E, sinceramente, mano, o tio Geek amou demais essa mudança. E, velho, literalmente tudo aquilo que eu imaginava pra essa quarta temporada, no quesito tom, aconteceu, né? Porque, como eu disse, os moleques cresceram, eles estão bem mais maduros e as situações agora, elas estão muito mais horripilantes. Tanto é que a estrutura do roteiro dessa quarta temporada, ela tá muito semelhante à da primeira. E isso vai desde a construção do primeiro arco, que basicamente se resume ali aos dois primeiros episódios, até o desenvolvimento, né? Porque, como vai ter a parte 2 ainda, então não vai ter uma finalização agora nessa parte 1. Mas, cara, a estrutura tá muito parecida com a da primeira. Então fica a dica pra vocês, ó. Revejam a primeira temporada de Stranger Things pra, ó, chegar daquele jeito na quarta, velho. É óbvio que o 2Geek não vai e não pode falar abertamente aqui sobre o que acontece com os personagens, né? Eu não posso contar simplesmente spoilers, até porque não é o momento e nem a hora pra isso. Esse vídeo eu vou soltar no dia 27, assim que a série estrear. Eu vou soltar minha análise completinha com spoiler, então já estejam atentos. Mas, cara, eu posso adiantar aqui pra vocês, tá? Sem spoiler. Os melhores personagens dessa quarta temporada são a Max, a Eleven e o Hopper. Principalmente a Max, cara. Nessa parte 1, ela dominou. Não, não é normal. A Eleven, a gente já sabia que ela iria receber mais camadas nessa quarta temporada, né? Porque ela tá longe de casa, tá longe do Mike, não tem mais o Hopper por perto, né? Que é o seu pai, tá tentando se adaptar a uma nova vida, tá sofrendo muito na escola, né? E essa questão do bullying, como a gente viu naquela cena divulgada envolvendo a Angela. Então, assim, cara, se preparem, porque essa temporada vocês irão ouvir palavras muito chocantes saindo da boca da Eleven. Mano, tem um diálogo envolvendo a Eleven e outro personagem, que eu não vou dizer aqui porque seria spoiler, mas, velho, aconteceu uma coisa, um diálogo, que é top 3 melhores cenas da história de Stranger Things. Vocês vão ouvir isso e vai suar o masculino saindo, velho. Ah, e pra quem cobrava aí um pouco mais de atuação da Millie Bobby Brown, porque ela era muito monótona, simplesmente se prepare, porque ela vai brilhar nessa quarta temporada. Vocês vão entender porque que a Millie é esse grande sucesso e uma das atrizes mais promissoras de Hollywood, mano. Ela rebita muito, velho. Legal. Agora, já a Max, meus amigos, essa personagem daí, cara, assim, a gente sabe, né, a gente viu através dos teasers e o trailer divulgado que ela receberia um destaque a mais, deu pra perceber, principalmente porque ela apareceu no trailer alucinando com o Upside Down, ela lamentando ainda pela perda do Billy, fugindo do Vecna, só que, cara, eu jamais iria imaginar que a Max, ela teria tamanha importância na narrativa como ela teve nessa parte 1. E é aquilo que eu disse anteriormente, se eu tivesse que alincar aqui os três principais personagens dessa parte 1, cara, Eleven, como sempre, o Hopper, que tá muito interessante e que eu vou falar ainda mais sobre isso, e a Max, porque ela brilhou, velho, porque como a gente viu no trailer, a Max, infelizmente, ainda tá sofrendo muito com a perda do seu meio-irmão Billy, e isso vai desencadear vários problemas na vida dela, ela vai passar por situações muito complicadas que vocês nunca viram ela passando, e isso, obrigatoriamente, fez com que a atriz Cedric simplesmente elevasse o seu nível de atuação, né, mano, porque a Max, que a gente viu na segunda e na terceira temporada, é uma coisa, e nessa quarta, é outra completamente diferente. Foi o que eu pensei. Como eu disse, a atriz, ela elevou o nível da atuação dela, são novas facetas, é um lado da Max que, particularmente, a gente não viu, pelo menos não nesse nível, e, velho, ó, tá lá em cima, mano, a atuação dela tá muito boa. E o mais da hora é que a gente viu esse crescimento, né, cara, nós vimos os atores ainda crianças, e hoje eles já estão jovens, maduros e muito talentosos, né, é quase o efeito Harry Potter, porque o nível de atuação da turma, como um todo, na quarta temporada, tá muito lá em cima, cara, tá muito boa. E assim, meus amigos, obviamente, eu não vou soltar nenhum tipo de spoiler nesse vídeo, tá, pode ficar sossegado, mas eu vou adiantar uma coisa pra vocês, a Max protagonizou a melhor cena dessa parte 1 da quarta temporada de Stranger Things. Vocês vão assistir? Vocês vão entender. Ah, jura? Agora, em relação ao núcleo do Hopper lá na Rússia, que todo mundo já sabia que isso ia acontecer, tá, não é spoiler, pelo amor de Deus, mas, cara, eu confesso que eu, particularmente, não tive grandes surpresas, não. Eu imaginava certas coisas, e essas coisas aconteceram. Eu senti que, nesses primeiros 7 episódios, as coisas aconteceram rápido demais lá na Rússia, né, não houve muito desenvolvimento, os novos personagens desse núcleo também, confesso que foram qualquer coisa, não tiveram um charme, por exemplo, tão grande como foi o caso do Ed, que é outro personagem novo, e eu vou comentar mais sobre ele. Então, pô, personagens como o Dmitry e o Yuri, que foram anunciados que estariam no núcleo da Rússia, cara, eu não gostei muito, o Yuri mesmo achou um personagem muito forçado, ele é sem graça, o Dmitry nem fede, nem cheira, não tem destaque, e o que salvou mesmo esse arco da Rússia foi a atuação brilhante do David Harbour, velho. Eu acho que não. Cara, o Hopper, ele segura as pontas lá na Rússia de uma forma absurda, mano, de uma forma brilhante, vocês vão ver o Hopper como vocês nunca viram na história de Swanger Things, tem uma cena envolvendo ele que é muito emocionante, cara, e o David Harbour atua bem demais. E como vimos no trailer, né, a Joyce e o Murray também formaram uma ótima dupla nessa primeira parte, e sinceramente, eles renderam também alguns dos melhores momentos da temporada, mas claro que eu não vou comentar, porque sem spoiler. E, gente, eu nem preciso avisar pra vocês, né, pô, o dia 27 vai estrear a série, vocês sabem que o Tio Geek vai fazer uma penca de vídeos aqui no canal, teorias, final explicado, expectativas, referências, vou trazer os quadrinhos, curiosidades, tudo que vai acontecer nessa quarta temporada, na parte 1, eu vou trazer a partir do dia 27, cara. Com spoiler, é a partir do dia 27, então já se inscreve, ativa o sininho, me segue lá no Instagram, faz tudo pra você não perder esses vídeos, vão por mim, a maior cobertura de Swanger Things vai ser aqui nesse canal, cara. Vou comentar muito, vocês não estão ligados o que vai acontecer aqui. Agora, em relação à nossa turminha, né, o Mike, o Will, Dustin, Lucas, Nancy, Steve, Erica, Robin, cara, eles estão muito bem, como sempre na temporada, não tem grandes surpresas, o Dustin e o Steve continuam sendo a melhor dupla dessa série, apesar da diferença de idade de um pro outro, o Steve, ele tá mais ligado com a Robin nessa temporada. A Nancy foi outra que recebeu um grande destaque também na parte 1, mas não posso comentar mais a partir daqui. A Robin continua legal como sempre, Erica também ganhou muito mais tempo de tela, o Lucas ficou um pouquinho sumido nessa parte 1, mas também foi importante pra narrativa. O Will Byers também é outro personagem que eu tava com muita expectativa e que elas foram correspondidas, tá, porque nessa temporada ele ganhou novas camadas e eu espero que eles abordem ainda mais do que nunca. O Mike, é o de sempre, tá, ele colabora ali com o núcleo da Eleven, só que, velho, o melhor novo personagem dessa quarta temporada e que roubou a cena, roubava sempre que aparecia, era o Eddie, mano, Eddie Manson. Você é louco! Mano, a atuação do Joseph Quinn é um negócio impressionante. Ele é carismático, é engraçado, é esquisito na medida certa, consegue cativar todo mundo. Ele é aquele tipo de personagem que logo na primeira cena que vocês assistirem, vocês vão gostar dele, mano. Assim que ele aparecer, vocês vão dizer, mano, já gostei desse cara. Nossa, velho, eu tô me segurando, gente, mas calma que sexta-feira vai sair a minha análise com spoiler e eu vou poder contar mais a respeito do Eddie, porque, vão por mim, ele é além das aparências, ele é muito bom na temporada. Aí é engraçado, não é? Agora sim, meus amigos, vocês perceberam, ou não, que eu deixei o Jonathan e o Argyle, sendo que esse último é outro novo personagem da temporada, por últimos, né? Então, eu quero falar separadamente sobre eles, cara, porque, velho, essa duplinha que eles tentaram formar, que foi forçada, velho, foi uma grande decepção pra mim nessa parte 1, gente. E olha que eu gosto do Jonathan, velho. Eu só acho isso incrível. Porque apesar do Jonathan, né, a cada temporada que passa, ele vai tendo cada vez menos destaque, né? Porque, pô, na primeira, o Jonathan, com o sumiço do Will, ele teve um brilhantismo absurdo. Na segunda temporada, teve um outro momento, só que ele ficou um pouco apagado. Na terceira, tirando o núcleo da Nancy, ele praticamente não existiu. E aqui nessa quarta temporada, o Jonathan não fez nada e ficou o dia todo fumando maconha com o Argyle. Foi literalmente isso que o Jonathan fez nesses sete primeiros episódios, mano. Isso não é spoiler, tá? Tá no trailer o Jonathan puxando a verdinha. E, cara, que desperdício, mano, porque eu gosto do personagem. Eu gosto do ator, só que nesses sete... Eu não sei se no oitavo e no nono ele vai ter um grande destaque, mas nos sete primeiros episódios iniciais, zero, cara. O Argyle... Cara, eu não quero nem falar do Argyle, mano, porque que decepção esse personagem, velho. Não, viu? Esse é o problema. E olha que eu também esperava muito dele, né? Só que, infelizmente, é mais um personagem estereotipado, ele não tem muita importância na narrativa, ele é muito forçado no quesito humor. Velho, eu esperava muito, mano. Essa duplinha que ele iria formar com o Jonathan, eu jurava que ia ser tipo o Steve e o Dustin. Porque, tirando a Nancy, mais o Jonathan, ele nunca mais teve uma dupla nessa série, mano. E eu jurava que, finalmente, ia chegar a vez dele brilhar, só que não funcionou, não teve química, é muito forçado. Ah, e eu não esqueci dos outros novos personagens, tá? Que, nesse caso, é o Jason, lá do Colégio de Hawkins, que é a Chrissy também, que é o Fred, que é o Victor Crill, que é outro personagem importante. Eu vou comentar sobre ele, só que não nesse vídeo. Eu vou comentar no vídeo com spoiler, porque eu não posso dar uma palavra sobre essa galera que vai ser spoiler, cara. Vamos por mim. Foi o que eu pensei. Mas, agora sim, meus amigos, assistindo antecipadamente a esses sete primeiros episódios de Stranger Things, eu entendi por que a Netflix investiu 30 milhões de dólares em cada episódio. E por que cada episódio também teve mais de uma hora e vinte de duração. Cara, tá gigante a parada, velho. São muitos personagens, são muitos. Velho, eu contei, só nesses sete episódios iniciais, mais ou menos uns dez núcleos acontecendo ao mesmo tempo entre os personagens. Dez. Então, pra você poder desenvolver toda essa galera, é necessário o tempo, né? E todos os sete episódios, como eu disse, tem mais ou menos ali uma hora e quinta, uma hora e vinte de duração. Sendo que o sétimo tem uma hora e quarenta, velho. É quase um filme. Só que, meus amigos, a produção dessa quarta temporada, pelo menos na parte um, ela tá gigante. Dá pra ver que a Netflix, de fato, investiu muita grana. Eles agora estão com mais locações, mais cenários, várias tomadas em aberto. Os efeitos especiais melhoraram absurdamente, né? Principalmente o CGI lá com o Vecna. E calma que já já eu vou falar sobre o Vecna, tá? Mas sem spoiler, é claro. Então sim, tá, meus amigos? Pra quem achou um absurdo, 30 milhões de dólares cada episódio, algo que nunca aconteceu antes, né? Velho, vão por mim. Vocês vão bater o olho nos episódios e vão dizer, ó lá, ó, é grana. Mano, a Netflix botou grana aí. Faz total sentido. E o Vecna aí, meus amigos, o que fala... Mano, ele tá muito assustador nessa temporada. Claro que eu não vou comentar nada com spoiler a respeito do personagem, só que é assim. Ele apareceu, tá, nesses sete episódios iniciais. Ele foi introduzido. Confesso que ele teve pouco desenvolvimento até agora. Não sei se no oitavo e no nono ele vai ter mais destaque, né? Nesse caso, nos últimos episódios. Mas nos sete iniciais, pouca coisa. Mas uma coisa eu já adianto pra vocês. Sem spoiler, o Vecna é sim a maior ameaça que já aconteceu em Hawks, mano. E pode ser a última também. Porque como Stranger Things vai acabar na quinta temporada, então é bem provável que o Vecna seja a última criatura do mundo invertido que vai assombrar a cidade de Hawkins. Mas, cara, ele tá muito bizarro. Ele é muito assustador. O clima sombrio e de terror dessa temporada se dá muito por conta dele. E tem pelo menos aí umas duas ou três cenas envolvendo o Vecna que entram fácil pro top 10 de melhores cenas das histórias de Stranger Things, velho. Isso é loucura. Então sim, meus amigos. Pra quem achava que o Vecna iria ser mais um vilãozinho qualquer, que a galera iria derrotar facilmente, só porque ele tem um corpo mais humanoide, né? Pela lógica, ele seria mais fácil de derrotar. Olha, eu adianto pra vocês, velho. Ele vai aprontar. Ele vai aterrorizar a cidade de Hawkins, velho. E se nos sete episódios iniciais ele mal apareceu, eu não quero nem saber o que vai acontecer nos últimos, velho. Porque a coisa tá feia. Tá achando engraçado, é? Agora bora lá, meus amigos. A única coisa, velho, sendo bem sincero, a única coisa que eu não gostei dessa quarta temporada e que sim pode vir a se tornar um grande problema pra plataforma da Netflix foi a distribuição dos episódios. E aí se prepare porque o tio Geek vai pistolar aqui. Não, viu? Esse é o problema. Porque quando a Netflix anunciou que essa quarta temporada de ST iria ser dividida em duas partes, nesse caso a primeira agora dia 27 de maio e a outra no início de julho, cara, eu simplesmente salto IT de alegria. Eu pulei aqui, eu fiz uma festa em casa porque finalmente a Netflix abriu os olhos e viu que essa estrutura de lançar todos os episódios de uma vez em formato maratona já não tá mais segurando a galera, velho. É só a gente olhar a concorrência, como é o caso do Disney+. Por que vocês acham que as séries da Marvel tão fazendo tanto sucesso assim e movimentando a galera na internet? Porque eles lançam episódios semanais. Cara, é simples. Isso alimenta o fandom. Isso faz com que a galera crie teorias, comente os episódios da semana com os amigos. Isso dá tempo, mano, pra que a gente faça vídeos no YouTube. Só que quando você lança a temporada inteira de uma vez, que é o que a Netflix faz, o máximo é a galera maratonar no final de semana e segunda-feira ninguém mais tá falando da série, velho. Estranho, mas isso é verdade. Então é como eu disse, quando a Netflix anunciou que a quarta temporada seria dividida em duas partes, sendo que a primeira teria cinco episódios, se eu não me engano, e a segunda os outros quatro restantes, cara, eu respirei aliviado. Só que aí vem a bomba, vem a notícia, porque no último sábado a Netflix divulgou oficialmente que a primeira parte vai ter sete episódios. Cara, quase 70% da série já vai ser lançada, gente. Meu Deus do céu. Tudo bem que o último episódio tem duas horas e trinta minutos de duração, o que é um completo absurdo, nunca antes visto, isso é maior que um filme. Só que, cara, você lançar quase 70% da temporada de uma vez é a mesma coisa que lançar a temporada inteira. O quê? E esse é meu medo em relação a essa temporada nova de Stranger Things, que a galera assista aos sete episódios de uma vez, que é o que vai acontecer, porque a série, ela tá tendo um gancho absurdo atrás do outro, e daqui a cinco dias ninguém comete mais nada, que é o que normalmente tá acontecendo com as séries da Netflix. A galera assiste o final de semana e quando chega a segunda, ó. Porque se a Netflix, cara, ela lançasse essa quarta temporada de forma semanal, tipo um ou dois episódios por semana, mano, a internet iria enlouquecer com a Stranger Things. O tanto de teorias que nós fãs e produtores de conteúdo iríamos fazer ia ser um negócio descomunal, porque essa temporada deixa brechas pra teorias. Mas como eles já vão lançar os sete primeiros episódios, a maioria de uma vez, aí fica complicado, velho. Que merda. A bronca aqui é diretamente pra produção de Stranger Things, porque são eles quem decidem quantos episódios serão em cada parte, como é o caso do Shao Liv, né, que é o grande produtor dessa série, que, misericórdia, eu tenho vontade de sentar pra conversar com esse maluco aí. Porque, gente, entendam que eu também sou fã. Eu não apenas produzo conteúdo como eu amo Stranger Things, cara. Desde 2016 eu tô assistindo essa série. E o que eu mais quero agora, com o lançamento dessa quarta temporada, que tá enorme, gigante, cheio de coisas, plots, arcos, teorias, é que a galera fique mais tempo comentando sobre ela. Não apenas cinco dias. Maratona no final de semana e chega segunda-feira, cadê Stranger Things? Ainda mais agora que essa quarta temporada levou três anos pra ser produzida. Três anos, cara, pra lançar, mano, desde 2019, que a gente não via coisa nova de Stranger Things na Netflix. É muito tempo. Ah, chura? Mas enfim, meus amigos, essa é apenas a opinião do Tio Geek sem spoiler, tá? Resumidamente, cara, roteiro tá excelente. A produção aumentou em escala de forma absurda. As atuações são as melhores até o presente momento. A ameaça do Vecna é a maior de toda a série de Stranger Things. Eles também responderam várias questões que ficaram em aberto na terceira temporada. Isso nos sete episódios iniciais, o que foi uma grande surpresa pra mim. Cara, excelente, mano. Pra mim, é a melhor temporada que eu já vi até agora de ST. E olha que só foram sete episódios. Então, é uma temporada sobre amadurecimento, sobre como essas crianças cresceram e agora lidam com problemas de pessoas normais da idade delas, né? Tirando, é claro, a parte que existe o universo paralelo e criaturas sobrenaturais. Mas eu tenho certeza que vocês vão amar essa temporada. Faz total sentido. Mas e aí, meus amigos? Comentem embaixo o que vocês acharam, quais as suas expectativas, cara, pra essa quarta temporada. Quais as teorias... Comenta aí! Bora interagir. E pra você que ficou até o final do vídeo, eu não disse lá no início que teria uma recompensa, uma grande surpresa. Então, cara, eu quero que vocês comentem aí perguntas sem spoiler da quarta temporada que o Tio Geek vai estar observando, vai estar tirando o print do seu comentário e vai respondê-la em vídeo, mano. Eu vou simplesmente pegar as perguntas de vocês e fazer um vídeo sem spoiler da quarta temporada de Stranger Things. Esse vídeo vai ser lançado quinta-feira, então aproveita, cara, e enche esse vídeo de comentários que é a sua grande chance de eu interagir com você. Capite? Eu acho que não. Tô vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima do escudo do Capitão? Cara, essa maravilha foi simplesmente o especial de Stranger Things. Eu resumi todas as três temporadas e trouxe extras, curiosidades, bastidores. Tá completo esse vídeo sobre STC. Você tem que ver isso antes de ver a quarta temporada. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, tá? Isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, arroba lucasemeguique, que vão ter muitos conteúdos sobre Stranger Things por lá também, que é nóis. É isso. Até a próxima. Valeu, falou. Dia 27, hein? Sexta-feira é nóis. Fui!